Música É aqui, meu cabelo Me conta, Camilo Música 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 Vai, 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 pode ir, mano Vamos, vamos, vamos Ih, meu cabelo Música 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 Camilo, Camilo Camilo, ela Música 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 E aí Música Música Queijo! Ai, para a área! Ai, para a área! Ei, para a área! Põe para o dinheiro! Para a área! Põe para a área! Enfim! Pr johnny Para a área! Pr johnny Vem com o cara de nós! Onde já tirei? Vem, vem, vem! Onde já tirei? Tomei e dama com você! Ei! Vai vir, vai vir! Amiga! 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 Fecha lá, velho! Depois da bola que acaba na presente. E já chegou aqui. Paca! Faleu! 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 Faleu, Faleu! Faleu, Faleu! Faleu, Faleu! Faleu! Oi, Juliana! Juliana, aí, ó! Ei! Paratia! 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 Aí, tá bom! Eu sei que... Paratia! Paratia! Vai, vai! Vai, Cacá! Me passa! Me passa! Me passa! Me passa! Vamos, Cacinha! Caralho! Cacinha! Cacinha! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aí E aí Atende-me a brota Atende E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?